E aí, claro, eu sou o Pedro Filho e no vídeo de hoje, que é o especial de 10 mil inscritos, eu vou mostrar minha coleção de cubo mágico atualizada. Bom, então pra quem não ficou sabendo, recentemente eu me mudei de apartamento e agora eu tô com uma coleção nova aqui, não coleção nova, mas tá de um jeito diferente, num lugar diferente, então eu vou mostrar os cubos um por um pra vocês e também falar um pouco sobre eles. Mas antes, eu queria agradecer a cada um de vocês que se inscreveu aqui no canal, enfim, chegamos a 10 mil inscritos. Aqui eu vou mostrar só a coleção, mas daqui a um tempo eu pretendo fazer um vídeo mostrando como eu gravo os vídeos aqui no apartamento novo. Então eu vou começar aqui da esquerda com os cubos do 2x2 até o 7x7. Bom, então aqui tem aquele meu kit que é do 2x2 até o 5x5. Eles são cubos relativamente bons pelo preço que eles custam, mas eles já eram cubos simples quando eu comprei eles em 2017. Então agora eles estão bem atrasados em relação aos outros mais básicos. Mas de qualquer forma, eu gosto bastante deles. Ali atrás eu tenho o Rubik's Impossible. Ele não é meu, é do meu pai, eu dei de presente pra ele, mas chega aqui na minha coleção pra ficar bonitinho e ficar exposto. Aqui tem a caixa do Tornado V2 e a caixa do Gun. E em cima um cubo mini. Esse aqui é um Meilong de 30mm. Eu gosto de deixá-las aqui, tanto porque elas são bonitas e deixa bem legal aqui, quanto porque tem algumas coisas dentro delas que me ajudam bastante. Antes eu guardava lubrificantes aqui, mas agora tá lá na ponta. E aqui dentro eu tô guardando algumas coisas do meu cubo, do Gana. E aqui dentro eu tô guardando algumas coisas do Tornado e também as minhas bags. Por incrível que pareça, todas cabem aqui dentro. Vindo pra cá, eu tenho o 6x6 da Shang-Chi e o 7x7, que é da mesma linha desses 4 cubos aqui. É um cubo bem legal, eu gosto bastante dele. E como todo mundo sabe, eu não gosto muito de 7x7, nem de Big Cubes em geral. Gosto mais pra resolver ele, não pra fazer speed. Então esse aqui me serve muito bem. Lá atrás a gente tem o meu primeiro vídeo, que inclusive não tá resolvido. Esse aqui foi o primeiro vídeo que eu fiz no canal, resolvendo esse puzzle aqui. Vou chamar de puzzle, o que não for cubo. E eu gosto bastante dele. Até hoje eu não achei nenhum tutorial, tirando o meu que eu fiz, né? Não tem nenhum tutorial desse cubo, não tem ninguém mostrando ele. Então, esse cubo não, né? Esse puzzle. Mas eu gosto bastante dele. E foi o primeiro vídeo aqui do canal, né? Aqui tem esse puzzle aqui, que atualmente é vendido como um anti-estress. Quando eu ganhei ele, não comprei esse aqui. Quando eu ganhei ele não era, ele era um cubo mágico mesmo. Esse aqui é bem fácil mesmo, é só movimentar as bolinhas que você consegue intuitivamente. Aqui, continuando os cubos oficiais, tem o Square One, que também é da mesma linha desse, 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 desse. Esse aqui também não é o Meilong, é o MFSQ1. Aqui tem o Scooby Wing... Wing? Não lembro agora. Acho que é o Wing. Eu gosto muito desse Scooby aqui, ele já é meio antigo, mas é muito bom. Até para os padrões atuais. Tem o meu Pyramix, que eu quero trocar, porque ele é bem ruimzinho, é da Shengshou. E também tem o Megamix da Shengshou, que ele é meio ruimzinho, mas eu não me importo muito com o Megamix. Aqui tem dois dos meus cubos de desenho e o cubo cilindro. Sobre esse cubo cilindro aqui eu não tenho muito o que falar, ele é um cubo normal. Esse aqui eu não lembro nem a marca dele, ou... Na verdade, acho que nem tem marca. E aqui tem um cubo da Vivo, a Operadora, né? E um cubo dos Avengers. Seguindo para cá, eu tenho alguns cubos diferentes, como esse aqui, que é um baú. Eu vou abrir ele para vocês. Pronto, abri, ele fica assim. É bem legal esse cubo aqui, gosto bastante dele. Também tem aqui o meu Fischer, o Windmill e o Axis Cube, que eu gosto bastante desses três aqui. Eu acho que eles ficam bem legais assim, juntos. Ali atrás tem o Gear, um dos Gears, né? Esse aqui é o Gear Shift, ou o Gear 2x2. Tem esse 3x3 aqui, disfarçado de pirâmide. Outro 3x3, disfarçado de pirâmide. Esse aqui é o Master Morphix. E um 2x2, disfarçado de pirâmide. Esse aqui é o Piramorphix. Para cá eu tenho o outro Gear, que é o Gear Normal. E os outros três cubos que eu tenho de desenho. Um do Alabama, outro da Disney e esse aqui de Sudoku. Esse aqui, inclusive, foi o último cubo que entrou na coleção aqui. E para cá a gente tem o Mihor, que é da Shenshou. Esse cubo aqui, que é o Snake. E esse cubo aqui, que é o cubo de Lego. Não é o cubo de Lego, né? Mas é o cubo com pecinhas idênticas a de Lego. E aqui fica a minha seção favorita, que é a dos 3x3. Tem vários aqui. Então, começando, tem o Tornado V2, que é o meu main. Esse aqui é o Gantt 356X. RS3M 2020. Aqui tem dois meilongs. Esse daqui é o Dayan. Eu não lembro qual o Dayan, que é ele. Mas é um Dayan bem antigo. O Rubik's e o cubo das Americanas. Para cá, tem os lubrificantes. Os três de peças. E o Bell Cube Core. Outro cubo mini, de 30mm. E ali atrás tem umas coisinhas mais. Tem as bases minhas de cubo. Esse negócio aqui. Um puzzle de labirinto. E para cá tem os meus cuboides. Esse flop aqui está separado. Mas eu não consegui achar um jeito bom para deixar ele junto. Vamos voltar para cá, então. Aqui tem dois cubos de 1,99. Eu deixo aqui só para preencher mesmo. Tem os dois cuboides mais clássicos que existem. Que é o 3x3x2. E o 2x2x3. Também tem aquele da Rubik's do McDonald's. Que é o 3x2x1. E esses dois puzzles aqui. Que eles tem a mesma lógica. Eles são assim de deslizar. E aqui por fim o solitário 2x2. Que eu não arranjei um lugar bom para colocar ele. Então ele fica aqui. Junto com o Super Flop. Esse aqui é um dos meus cubos favoritos. Desse de cuboide. Assim. De cubos diferentes. Porque ele faz isso daqui. E ele fica bem esquisito. Bem legal. E esse aqui também é um dos cubos que quase todo mundo consegue montar. Sem saber o 3x3. Tendo um pouquinho de lógica e tentando um bom tempo. Aí você consegue com uma certa facilidade. Mas então essa aqui foi a minha coleção atualizada de cubos mágicos. Como eu disse. Se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo. Mostrando como eu gravo os vídeos aqui no apartamento novo. Então comentem aqui se vocês querem esse vídeo. Então eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E tchau. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma